Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês fazerem um pudim de maria mole. Esse pudim é um pudim simples, prático, tá? Como sempre aqui no canal eu prezo pelas receitas simples, tá? Para o dia a dia, para vocês fazerem aí bem rápido. Então basicamente é só misturar todos os ingredientes que eu vou passar para vocês no liquidificador que você já vai ter essa sobremesa muito saborosa, muito gostosa. Lembrando que eu vou fazer com sabor coco, mas existe maria mole de morango, de chocolate, vai ficar a critério também, não vai mudar as medidas da receita, o sabor vai ficar a critério. Eu vou fazer de coco porque é a que eu tenho aqui em casa e a que eu mais gosto também, tá bom? É muito simples, é só misturar tudo como vocês vão ver aí no vídeo. Logo em seguida vocês já vão colocar na geladeira para gelar e em seguida você já vai ter esse pudim que fica maravilhoso na hora de desenformar. Ele desenforma fácil, muito mais simples do que o outro e muito mais prático também. Então esses são os ingredientes para a gente fazer o nosso pudim de maria mole. Eu vou passar para vocês. A gente vai precisar de maria mole sabor coco, leite condensado, vamos precisar de duas caixinhas de creme de leite, Aqui eu tenho 100 ml de água quente para a gente poder diluir a maria mole nessa água. Vamos utilizar também o açúcar para fazer a calda de caramelo. Vou utilizar aqui também um pouquinho de água para poder complementar essa calda, para a gente poder fazer o caramelo. Para o pudim eu também vou precisar de leite. Então esses são os ingredientes da receita, vamos começar. Ah, eu tenho aqui também uma forma, tá? Que eu vou utilizar para fazer esse pudim. Como ele vai na geladeira é uma forminha de plástico. Vocês podem fazer em qualquer outra que vocês tenham também, não tem problema, tá? Então para começar eu já vou colocar aqui o açúcar para derreter. É só colocar todo o açúcar no foguinho baixo, mexer um pouquinho e esperar derreter um pouco para a gente colocar água e fazer a nossa caldinha do nosso pudim, né? Caldinha de açúcar. Então aqui já derreteu bastante, eu já vou colocar água. É muito importante tomar cuidado nessa hora, porque sobe um vapor muito forte, pode queimar. Então é só colocar a água e deixar aí em fogo baixo, fervendo, até diluir todo o açúcar. Para começar a fazer o pudim eu vou começar a diluir a maria mole na água quente. Eu já esquentei no micro-ondas um pouquinho. E agora eu vou mexer para não ficar nenhum tipo de bolinha, tá? Mexer bem, para ficar bem diluído. A calda de açúcar já está ficando pronta, tá? Vocês podem ver que ela já está no ponto bom. Já vou desligar e deixar reservado. Então eu vou colocar aqui a maria mole já diluída. O leite, tá? No meu liquidificador. Vou acrescentar aqui a caixa de leite condensado. As duas de creme de leite vai aqui dentro também. Então está tudo aqui no liquidificador. Agora é só bater por aproximadamente uns 3, 4 minutos, até que fique tudo bem misturadinho. Já terminei os processos. Agora é a montagem. Eu vou colocar aqui na minha forma a calda de açúcar, tá? Que já está um pouquinho mais fria. E vou dar uma mexidinha nessa forma para poder dar untada, né? Nessa forma de plástico. Para aí sim a gente colocar a nossa mistura do pudim. Então agora eu vou colocar tudo dentro da forma, tá? Vou colocar aqui bem no centro, porque ela vai espalhando tudo por igual. Então está pronto. Agora eu vou levar para gelar, tá? Agora vai ficar na geladeira mais ou menos umas 6 horas. E aqui já está pronto o meu pudim. Para poder acelerar um pouquinho o processo eu pus no congelador algum tempo, tá? Mas se vocês não quiserem colocar, não precisa. Pode deixar na geladeira mesmo. Umas 6 horinhas ele já vai estar bem prontinho. Agora é só virar, desenformar e também fazer a decoração. Aqui eu já virei, tá? É só dar uma apertadinha que aí ele vai soltar. A calda grudou um pouquinho no fundo da forma, tá? Vocês podem ver que ela está bem geladinha. Então eu vou levar ela ali rapidinho no micro-ondas para derreter e sim finalizar o pudim aqui para vocês. Então já está derretida aqui a calda. Eu vou jogar. Ó, lembrando que ela só deu uma firmadinha porque eu pus no congelador. Se vocês deixarem na geladeira não vai acontecer isso. Aí quando vocês desvirarem vai estar bem bonito, tá? Com bastante calda. E para finalizar eu vou colocar um pouquinho de coco ralado, mas também fica super a critério de vocês, a decoração e o que vocês quiserem finalizar. E aí